Olha, você já ouviu falar do projeto Igrejas Irmãs? A iniciativa completa 50 anos em 2022 com muitos frutos para a igreja no Brasil. Em uma visita às igrejas do norte e nordeste do país em 1971, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil percebeu a falta de padres e recursos nessas regiões. A resposta veio no ano seguinte, quando uma diocese do sul do Brasil enviou missionários para esses locais. E é esse o convite, aqui dentro do Brasil, que cada diocese possa ser irmã de outra e essa riqueza mútua. Nascia sim o projeto Igrejas Irmãs. Uma arquidiocese ou diocese ajuda a outra enviando padres, missionários, leigos e também dando suporte financeiro. Desde 1973, a arquidiocese de Porto Alegre participa do projeto, atuando na região do Xingu, região norte do país. No início nós tínhamos três padres atuando lá e hoje temos dois padres, mais um seminarista, atuando em Altamira. Quase 50 anos de cooperação que tem rendido muitos frutos. Ajudou a formar a quantidade de católicos, a manter os cristãos católicos aqui perseverantes na fé. Desde 2010, a arquidiocese de Juiz de Fora, em Minas Gerais, também participa do projeto. É a Igreja Irmã da Diocese de Óbidos, no Pará. Atualmente, a paróquia São Martinho de Lima está sobre a responsabilidade da Igreja Mineira. Para lá nós enviamos sempre o paroco, o paroco da paróquia é um padre de Juiz de Fora. Vai o padre para um tempo maior e os padres que vão sendo ordenados, os padres jovens, todos eles dão ao menos seis meses de trabalho missionário lá junto dessa paróquia de São Martinho de Lima. A paróquia tem padre Leonardo como paroco. Ele é da Igreja Mineira, mas boa parte do seu ministério sacerdotal é exercido no município paraense. A paróquia nossa hoje tem 41 comunidades, mais oito áreas de missão. Todos são 49 áreas que nós assistimos. A quantidade já é bastante, comparando com a realidade do sudeste. Mas além da quantidade, tem a questão também da dificuldade de chegar aos lugares. Hoje a paróquia consegue, aqui no nosso caso aqui, a gente consegue atender as comunidades uma vez por mês, o interior nosso. Olhando a nossa região, a atual realidade, até que é um grande avanço. Porque aqui na diocese, as demais paróquias, a grande maioria atende as comunidades no interior uma vez por ano. Mesmo com tantos desafios, a cada visita, padre Leonardo encontra exemplos de um povo sedento por Deus. Perguntei, olha, aqui para vocês falta o quê? Claro que eu perguntei, já imaginando que ela ia responder no meu olhar solista. O que eu esperava de resposta? Que ela falasse que falta uma melhor casa, que falta móveis, que falta energia, que falta comida, educação. Eu esperava escutar um pouco isso, mas aí, para a minha surpresa, ela vira e fala, olha, padre, na verdade aqui, o que faltava era a igreja. Agora o senhor está aqui. Entre as 277 igrejas particulares do país, 54 participam do projeto Igrejas Irmãs. Convite que se estende a todas, para mais igrejas em saída, que colhem como fruto o renovar da missão. Legenda Adriana Zanotto